Samba de Roda Conheço o rastro na areia As mãos na esconda é bonita Conheço o rastro na areia Quando deixa rastro fundo Já sei que a marfada é feia Quando deixa rastro fundo Já sei que a marfada é feia Samba de Roda Samba de Roda Samba de Roda de Roda De Roda Samba de Roda Samba de Roda Samba de Roda de Roda De Roda Quem quiser colher a rosa Que cor enquanto é botão Quem quiser colher a rosa Que cor enquanto é botão E depois que ela se abre Se desfoi e cai no chão E depois que ela se abre Se desfoi e cai no chão Samba de Roda Eu tentei colher a rosa Os espinhos me feriam Depois que ela foi-se embora Até o perfume sumiu E depois que ela foi-se embora Até o perfume sumiu Samba de Roda 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 Tchau